Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, beleza? Clique já em se inscrever e ative as suas notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo. Tamo junto, galera! Gangue Mercenária na área! Fala, mercenários! Beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Trazendo pra vocês de volta a série de GTA V Vida Real, mano. E logo no começo do vídeo já peço pra você deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho aí pra sempre que tiver vídeo novo chegar uma notificação pra você, beleza? Lembrando sempre que o canal da Gangue Mercenária e dos parceiros tá na descrição. Então se inscreve lá pra fortalecer que é muitíssimo importante, conto com o apoio de vocês. Me sigam nas redes sociais, todos os vídeos que você precisa saber sobre mim e sobre o canal estão na descrição, beleza, manos? E é o seguinte, rapaziada. A série de Vida Real tá voltando aí. Eu fiz duas votações na comunidade lá, a maioria, grande maioria mesmo, venceu aí por voltar com a série, beleza? Então espero que vocês apoiem aí com o like, beleza? Com a visualização e com o like, que é muitíssimo importante. Compartilhe também com seus amigos, beleza? Seja membro do canal pra você ter exclusividade e vários conteúdos aqui. Só você clicar no botão Seja Membro aí. Galera, é o seguinte, sobre Vida do Crime, eu sei que vocês queriam Vida do Crime, tava esperando Vida do Crime e ontem não teve. Ontem não teve, teve Vida de Jovem é porque eu substituí, né? Terça saiu Vida do Crime... Saiu Vida de Jovem... Não, Terça saiu Vida do Crime e ontem saiu Vida de Jovem, beleza? Hoje vai tá saindo aí Vida Real, beleza? Que eu já tinha esse episódio gravado, tranquilo? Então, pra não enrolar demais, espero que vocês entendam aí. Eu tive vários problemas pra gravar de novo essa semana, vocês sabem como é que é quando eu tenho um problema pra gravar. E quem apoia de qualquer jeito o canal, nós estamos fechados até debaixo d'água e quem fica xingando, mano, é só desprezo e bloco que toma, beleza? Tô um pouco me lixando pra quem fica me xingando aí, tranquilo? É nóis, rapaziada. É isso aí, chega de enrolação, já falei demais. Você bora pro vídeo. Caraca, mano, não é possível que eu matei esse cara, não, mano. Na moral. Será mesmo? Morreu? Corre, vagabunda! Corre daí! Corre daí, vagabunda! Nossa, morreu mesmo, véi. Aí! Caraca, mano. Putz, vou ter que ligar. Pra que que eu ligam, mano? Vou ligar lá no DP, véi. Caraca, vai dar ruim, véi. Vai dar ruim, mano. Cara, como é que eu ia fazer? Se eu não matar esses caras, eu sou policial, eles iam me matar, pô. Notícia, querido, deixa eu ver um outro ali. O negócio é assim, né, né? Ô, mano, será que alguém já chamou a polícia? Ih, cara, chamou mesmo, ó. Ué, qual é, Steve? Opa! Eita, nóis. Ih, meu Deus. E aí, Major? E aí, Billy? Tudo bom, Major? Olá, tudo bom, rapaz? Tranquilidade, cara. E aí, Billy? Serviço aí, então. Ah, então... Araújo, é você, Araújo? Sou eu, sou eu, sou eu, sim. É, Steve. A gente recebeu uma ligação agora há pouco no DP, o que que eu vejo, rapaz? Recebeu denúncia já, hein? Sim, Billy. Recebeu uma ligação. Aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, tá vendo aqui, ó, suspeito baleado aí, ó, foi atingido. O que aconteceu? Vocês sabem que essa aqui é a minha residência, né? É, ô, Steve, tira a viatura lá do meio, lá, ó, senão vai atrapalhar o trânsito lá. Deixa que eu tiro, deixa que eu tiro, fica aí, Steve. Que a Picopom é... Solicita ambulância aqui pro indivíduo aqui pro Zecopo. Ambulância, tem que chamar o Rabecao logo, ô, Steve. Não, mas a gente tem que averiguar a posição da pessoa aqui, entendeu? A gente não sabe se ela já é bem a óbito ou se ela ainda tá aqui, entendeu? Eu sou perito, mas eu tenho que chamar o outro pra vir aqui. Deixa eu dar uma examinada aqui, ó, porque eu tô achando que esse cara aqui tá meio ruim, entendeu? Ô, Steve, chama, chama, pede pro Copom, hein, enviar o Rabecao no Samu aí, ô, Billy. Ei, o que aconteceu? Aí... Já aconteceu, Billy. Já faz aí pra nós o B.O. aí, porque você sabe que eu moro aqui, né? Esses dois vagabundo. Tem outro aqui embaixo também, ó, vem cá pra você ver. Chega aqui, ó. Tem. Oi, Steve. Tem que tirar esse porcaria daqui logo antes que começa a aglomerar a gente aqui, ó. Foi bem agora, pô, bem agora, olha só. Tá vendo aqui? Cadê? Oi, Steve. Aqui. Tá vendo? Vagabundo. Tentou correr, tentou dar pinote e vir atrás, né? É, que a Picoupon solicita mais um, mais um, um, um Samu aqui. Opa, o Major tá chamando ali. Fala, Major. Ora, o Major, sobe aí, por favor. Se, senhor, se, senhor. Porra. Manda ele não ficar falando seu nome, não, que é meio... Não, não, é o Major, pô. Respeita o cara aí. Pois não, senhor. É, com sua permissão, a gente poderia dar uma entrada ali na sua residência pra eu falar com você em particular, pode ser? Pode ser, senhor, pode ser, senhor, sem problema. Vamos lá, vamos lá. Eu vou só, eu vou só fazer uma ligação, pode ser? Perfeito, perfeito, senhor. Rapidinho aqui. Cara, chama o Mikael aqui, que você sabe o que eu posso fazer, mano. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele tá chamando aí, ó. Será que vai ser, não sei se você tá em serviço, mano. Caraca, velho. Oi! Falei! Ô, Mikael, o que é isso aí, mano? Peraí, peraí, rapidão, peraí, rapidão. Falei, mano, falei, algum problema aí, mano? O que tá acontecendo aí, meu? Tá de boa aí? Não, eu tô brincando aqui. Ah, tá. Seguinte, mano. Falei, falei. Caramba, aconteceu um negócio muito louco aqui, mano. Tem como você vir aqui na minha casa rapidão? Tem, pô, tem, tem. Tem como sim, mas é grave? É grave, mano. Gente, eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo aqui agora pra ir aí? Sim, mano, o bagulho é intenso que aconteceu aqui, mano. Se tiver como você vir aqui, velho, não dá uma força aí. Beleza, beleza, mano. Eu moro perto mesmo, daqui uns cinco minutinhos. Beleza, então, beleza, então. Vou só conversar com o Major aqui, beleza? Tô esperando aqui. Falou, falou, Mikael. Falou, falou. Caraca, ô Major, vamo lá, vamo lá. A gente pode ir lá, ô Jó? Vamo sim, vamo sim. Vamo lá. Vamos ficar aqui, ô. Não, ô, Pse, ô, Pse, ô. Pse, ô, você fica aqui na porta, tranquilo, né? Em particular, que eu quero falar com ele. Meu Deus do céu. Pode chegar aqui, Major. Pode ficar à vontade aí, ó. Pô, Araújo, acho que tem uma mosca aí em sua volta aí, se puder, dá um pulinho aí só pra... Ah, sim, ok. Ih, tô, tô, tô ouvindo aqui, ó. Saiu, saiu? Não, saiu não. Mas tranquilo, vamos deixar assim. E agora? Agora, não, não, não. Tranquilo, tranquilo. Eita, ligado ali, o negócio tá enchendo o saco. Mas, pois não, Major, pode falar. Então, o que eu quero falar com você, rapaz, é um pouquinho chato, entendeu? Mas, aparentemente, Araújo, a situação ali tá complicada. Fui ver... Que isso? O quê? Opa, e aí, Michael? E, e aí, Michael? Que isso, pô? Vamos ficar de boi. Caraca, mano, eu pensei que você tava sendo sequestrado, doidão. Eu tô foado, mano. Não, não, não. O seu Mikael. Nossa, vai derrubar um, ele vai derrubar um. Eu tava conversando aqui com o Araújo. Uhum. A situação dele tá, o tanto quanto complicada, porque... O senhor é próximo do Araújo, né, o Mikael? Sim, 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 sou próximo dele. Só um minutinho, segura lá o Sambu, por favor. O que que acontece? A situação do nosso amigo aqui tá complicada, porque... Aparentemente, os dois melientes ali vieram a óbito, entendeu? Uns vagabundos, né? Exatamente. E, assim, não vai dar mole pra ele, entendeu? Ah, entendi. Vai cair em cima, hein? Vai cair em cima. Todo esse negócio de política. É a vida, né? A vida, né? A gente faz o bem. A gente limpa a sociedade e a gente tem que ser culpado ainda. Exatamente. A gente vai ter problema sério com isso. Então, o que eu acho... Não falo nada com isso, velho. O que eu acho? Se ele puder fugir, entendeu? Ficar escondido. Se ele quiser, eu conheço uma pessoa que pode dar outra vida pra ele, entendeu? Não, não, não. Tira, tira, tira. Que isso, que isso, que isso? Meu Deus do céu, o que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que aconteceu aí? O que é que aconteceu aí, soldado? Alguém se mexeu aí? O que é isso, tio? Eu não sei. Mas, Major, qual que é o procedimento agora? Olha, o procedimento agora é você nos acompanharmos, entendeu, até ao DP, pra falar com o comandante quanto antes, entendeu? Lá ele vai colher o seu depoimento, vai conversar direito melhor com você e, se possível, se alguém prestar queixa ou até mesmo o Ministério Público ou Estadual, entendeu, aí nós vamos começar aí uma investigação, entendeu, enfim, coisas que o senhor já conhece, entendeu? Ah, tudo bem, tudo bem, mais só. Fica assim não, pô, fica assim não. Já pegaram o outro, Major? Vamos lá, vamos lá, Major, vamos lá. Não posso ir no meu carro, né, porque eu faço parte mais da cera? Ele era, ele era seu sobrinho? Olha, infelizmente, o seu carro, infelizmente, seu carro. Não, sim, eu estava na viatura aqui, ó, vi, eu cheguei na viatura, não se caracteriza. Ah, então vamos, Major, você não vai me acompanhando aí, por favor. Não, 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 aqui, ó, não posso não, eu sou, Major, eu sou perito também, né, então como o estiver, deve ser chamado outro perito aí, faz parte da cena do crime, né, então não posso tirar daqui, eu vou ter que ir com o senhor na sua VTR mesmo. Então bora. Tranquilo, você vai lá, ô, Mikael? Oi? Você vai lá, você vai lá? Vou, vou, vambora. Beleza, beleza. Espera aí, ô, Major. Vai pra lá, senhor. Caraca, eu não acredito nisso não, Major, sério mesmo. Olha, eu digo uma coisa, essas coisas acontecem com os melhores policiais, os melhores da corporação, entendeu? Sim, sim, sim. Essas coisas, infelizmente, ocorrem, né, e é pra isso que nós temos todo o que foi aí, ó. Cara, eu acho que eu tô mostrando ali, hein. Vamos me enlouar aqui, vambora. Ok, porque, Major, que é tipo assim, é vagabundo, Major, entendeu? Eu tava chegando em casa depois do trabalho, cansado, entendeu? E esses caras veio, tá ligado? Foi legítima defesa, foi? Foi legítima defesa. Mas o que acontece é que, você sabe muito bem que hoje nós estamos passando por um período de transação, entendeu? E, provavelmente, política, essas coisas, transição, enfim, tá um pouco complicado. A polícia, ela não pode mais exercer a sua força-tarefa como nós fazíamos antigamente. Virei, Major, você tá aí na onde? Entendeu? Tô indo pra delegacia mais próxima aqui, Anderson. Você tá passando do lugar, admira aí. Não, não se preocupe não, que eu saio o caminho. Tá certo, tu sabe, hein. E, assim, é... É complicado, entendeu? A gente não pode mais agir assim, da forma como a gente agia antigamente, se é que você me entende, entendeu? Entendi, mas vamos lá, então. Vamos lá, vê o que é comandante, vamos falar. Vambora. Vambora. Caramba, não, o Major já foi, entendeu a tua ocorrência aí, né? Ele foi, mano. Aí, na moral. Passou tudo pro comandante, já. Ah, sinto muito ele dizer, mano, mas acho que o negócio vai ficar feio pro seu lado. Ô, mas na moral, tem pouco tempo já de casa aí, tá ligado? Mas fazer o que, né, mano? Nosso instinto, vagabundo tem que morrer, entendeu? Aquele vagabundo lá. Eu prefiro sofrer alguma consequência aí do que morrer. O cara morreu mesmo? Você confirmou lá? Confirmo, morreu. Eu preguei balo nos dois, sem dó. Eles já chegaram com a arma na minha cara. Tá ligado? Tô que pariu, mano. Na moral mesmo, aí eu não... Não, tem dessa não. Aí ela tá rapaziada aí, ó, civil ali, pá. Foi, foi. Opa, foi o espancamento homossexual. É, a gente tem que falar com ele certinho aí pra mim, não se vai dar nenhum tipo de problema, entendeu? Comandante. É isso, foi o espancamento homossexual, ô chefe. Comandante tenente. Isso aí, depois a gente vê isso aí. Mete o pé aí, tranquilo, que já chegou com o que eu feria conversar. E aí, Micael? Oba. E aí, senhor, tudo bom? É, mais ou menos, né, comandante? Mais ou menos. Se o Micael puder sentar aí, fique à vontade, entendeu? Beleza. O que acontece é o seguinte, vou ser bem direto com o senhor, tá bom? Tá bom. O senhor, primeiramente, o senhor vai pegar uma suspensão de duas semanas. Pô, mas já, comandante, é sério mesmo? Já, a priori, vai ficar duas semanas afastado do seu cargo, perfeito? Certo. E, além disso, da suspensão de duas semanas, nós vamos abrir um inquérito e vamos fazer uma investigação. O senhor sabe muito bem, sabe perfeitamente o que nós vamos estar fazendo aí durante essas investigações, entendeu? Com meio de investigação, nós temos sempre... tem aquele padrão, entendeu? O que nós sempre fazemos, entendeu? A ser seguido. E assim... Bom, comandante, deixa eu só interromper o senhor um pouquinho aqui, eu posso contar pro senhor o que aconteceu? Então, eu já tinha acabado de sair aqui do DP, certo? Tava chegando em casa, eu tava com a VTR, né? Tava levando ela pra casa, chegando em casa. Esses dois vagabundos chegaram lá, botando a arma na minha cara, entendeu? Botando a arma na minha cara. O meu instinto foi de legítima defesa, entendeu? Meu instinto foi de legítima defesa, eu sou policial, entendeu? Perito, policial civil e tudo mais. Então, meu instinto foi esse, entendeu? Eu era matar ou morrer. Tá, perfeito. Eu entendo o seu caso. Tinha a câmera de segurança na sua casa? Então, é isso que eu tava pensando. Tem sim, entendeu? Tem sim. Só que, pelo jeito, de qualquer forma, como eu vi lá no regulamento, a suspensão é certa, né? Pelo menos. É, a suspensão é essa porque o senhor está sob investigação. E pra evitar qualquer tipo de furo, ou até mesmo, como é que eu posso dizer, ocultar qualquer tipo de... O que que tá acontecendo ali? Pois não, comandante. O que que é o problema? Olha essa dessa. Espera aí, só um minutinho. Rapidinho. Só um minutinho. Segura aí. Esses caras são doidos, velho. O que que eles estão fazendo ali? Eita, porra, comandante. Isso aí, vai todo mundo trabalhar. Até o Mikael foi pra lá, velho. Corre, porra. Corre daqui. Que que é isso, mano? Esses caras são doidos, velho. Então, voltando aqui, gente. O que 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 o comandante? O que que esses caras estavam fazendo aí, comandante? Tá, tava curiando aqui. Ao invés de trabalhar, eles estavam curiando. Mas, enfim. Vem aqui, rapaz. É, você tem que... Tá aí de novo aí, ó. O sargento aí, ó. Deve tá querendo falar alguma coisa com o senhor aí, comandante. Pera aí, só um minutinho. O sargento e o tenente ali, ó. Gol e rota. Tá os dois logo ali, tá, porra. Mano, acho que vai dar ruim esses caras aí, velho. Na moral. Olha lá, o Mikael até sentou lá. Que isso que é isso, comandante? Calma aí. Que... Mano, comandante, é louco, velho. Na moral. Deixa eu sair aqui. Que... Eu vou até ficar aqui dentro. Eita, porra, eu tiro... Que isso, mano? O cara que Mikael ficou quietinho lá, sério. Acho que agora o pessoal vai ficar mais piorinho, entendeu? Calma aí, mano. Vou guardar aqui minha armazinha aqui, ó. Calma aí. É louco. Não, tranquilo, tranquilo. Mas... Enfim, o procedimento é esse, jovem, entendeu? Então, assim, é... A gente vai fazer o melhor pra ser julgado de forma correta e ter todas as evidências e provas corretas pra você não sair... Sim, senhor. Eu tô vendo aqui cima... Ser injustiçado essa história. Você já é o relatório, já? Aonde? Aqui em cima da mesa? Já é o relatório aqui? É isso aqui que eu quero evitar, entendeu? Se eu puder evitar de olhar muito pra cá, entendeu? Eu ia agradecer, entendeu? Ah, sim, senhor. Sim, senhor. Então, ó. Quando o senhor sair, o senhor deixa ali na secretaria ali, ó. Pode deixar o seu destitivo, suas armas, perfeito? É, tranquilo. Chave de viatura, tudo. Tudo. A chave, no caso, a chave da VTR, ela ficou lá porque eu tava nela, né? Então, os outros peritos devem estar lá. Essa roupa que o senhor tá usando é daqui, da... Bom... Não, senhor. Não, senhor. Essa aqui é minha mesmo. Só a camiseta, mas... Então, o senhor vai sair daqui sem camiseta, então. Pode deixar aqui, viu? Que isso, comandante. Eu não saio daqui sem nada, entendeu? O senhor pode entregar seus pertences ali na secretaria, tranquilo? Vixe, tá assim... Tá bom, tá bom, comandante. Tô colocando essa aí permissão pra me retirar. Permissão concedida, rapaz. Caraca, comandante. Cadê? Vou me cair, ó. Caraca, deu ruim, velho. Falei, mano. Mano, deu ruim, velho. Aí, Mikael, se ligue aqui. Sentei, assentei, assentei, mano. Se ligue aqui, chegue aqui. Que isso, gente. Ô, sargento. O que que tá acontecendo aí? Nada não. Falei, mano. O que aconteceu lá? Cara... Tô pensando, mano. Peguei o grampo aí do senhor, mano. Ele tá falando comigo, do senhor, rapidão. Não, com você não, comandante. Vamos aqui, vamos aqui, Mikael. Aqui, ó. Vou deixar aqui já. Não tem ninguém aí, não. Vou deixar aqui, ó. Tem que deixar a arma aí? É. Tem que deixar tudo aí? Tem que deixar tudo aí. Tomei a suspensão. Tomei o grampo duas semanas aí. Abrir o inquérito, tá ligado? Abrir o inquérito. E agora ainda tem que ir lá na corrigedoria, né? Tem que ir lá na corrigedoria. Aquela papelada. Vai, dá merda. Vai, dá merda. Vem, namorando. Deu essa música? Mas, ô, é a minha sorte, mano. Que lá em casa tem câmera. Tá ligado? É verdade, é verdade. Então a legítima defesa vai cantar, parceiro. Mas os caras não entraram na sua casa. Não entraram, mas... De qualquer forma, tava na frente da minha casa, entendeu? A lei aqui, cê sabe como é que é, né? Não sei como é que é, mas eu tenho que correr atrás, né, mano? Fazer o quê? Exatamente. Pelo menos dois CPF cancelados. Nada não, Tenente. Eu já fui em suspensão aí que eu eliminei dois vagabundos aí, entendeu? Dois carniças, filho do cravo. Como assim você, Tenente? É, eu entendi. Dois vagabundos, Tenente. Não, senhor, né? Pelo amor de Deus. A merda, a merda. Mas então, meu caro, tem como cê me deixar lá em casa, lá então? Tá ligado? Eu sei como é, mano. É, portanto, eu tô com a viatura ali. Ô, 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 ô. Então vamos, então. Tô agitado hoje, né? Vamos lá. Caraca, mano. Sério mesmo. Os policiais hoje tão doidos, viu? Tô vendo isso aí, tô vendo isso aí. É porque eles viram, né? Eles já receberam relatório ali, tão me zoando, fazendo graça com a minha cara. Realmente, mano. Vamos lá. Eu tô com a viatura aqui, tá ligado? Sim, sim. Vamos nela mesmo. Duas semaninhas. Duas semaninhas de grampo, de leve aí. E depois, depois Deus sabe o quê, né? Depois Deus sabe o quê que vai acontecer. Complicado demais, mano. Sério mesmo. Ah, cê lembra que eu tava passando aquela pindaíba aí, né? Agora, trabalhar na minha área, eu tenho que aguentar um negócio desse aí por causa de vagabundo. Pois é, mas vamos torcer pra dar tudo certo, tá ligado? Sim, sim. A gente explica certinho. Você mostra as filmagens, mano. Acabou. Pois é, mano. Mas bora lá, bora lá. A família dos vagabundos vai querer... Ah, é certeza. É certeza. Enfim, bora lá pra casa que eu tô... Sério mesmo, minha cabeça tá explodindo, véi. Bora. 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 Sério mesmo, minha cabeça tá explodindo, véi. Sério mesmo, minha cabeça tá explodindo, véi.